O que foi, meu filho? O que aconteceu? Você tá chorando. A mulher lá no colégio bateu em mim. Nossa, filho, não pode acontecer uma coisa dessa. Ela não é sua mãe, não é nada sua. Vamos lá agora. Uma hora depois... Você bateu no meu filho? Por quê? Eu bati porque ele me chamou de gorda. E você acha que vai emagrecer batendo no menino? Papai? O que que foi, meu filho? Papai, eu achei essa carteira com dinheiro dentro. Mas tem o nome do dono dela. Nossa, filho. O que que você acha, pai? Eu devolvo para o dono ou eu gasto dinheiro? Devolve nada, filho. Pode gastar tudo. É seu. O dono que se dane. Eba! Vou gastar tudo. Valeu, papai. Algumas horas depois... Filho. Oi, papai. Você disse que aquela carteira tinha o nome do dono nela. Sim, papai. Afinal de contas, de quem é? Era sua, papai. Meu filho. Oi, papai. Filho. Há quanto tempo está chupando essa bala? Dez horas, papai. Muito bem, filho. Agora pode tirar a embalagem. Eu embora nécessaire daqui. Eu vi uma tem problema de fama. Uma senhor lá... Aplausos